Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu Te adoro por fé e com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com Tua alção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de Ti Bom fundamento da lei, Senhor Da lei, firmeza, valor de valor E fortaleza, o meu protetor Vale profundo, cheio de mal É este mundo, ó Rei divinal Só Tua força pode manter Santo e puro na graça meu ser Membre seguro, com fé e poder Mestre piedoso, com Tua mão Fazer perfeito o meu coração Sando ardoroso em te servir Sempre voltado aos bens do porvir Mestre amado Desejo te ouvir Mestre amado Mestre amado Mestre amado Mestre amado A CIDADE NO BRASIL